Andar bem longe do mundo Viver bem perto do céu Andar bem longe do mundo Antes as tuas tormentas O que todas as revoltas Antes as tuas tormentas O que todas as revoltas No céu azul te adormentas A solução nunca volta No céu azul te adormentas A solução nunca volta No céu azul te adormentas